I can see the okay okay already. A little big, of course. I'm the king of the web! É com muita emoção e aulas de atuação que anuncio a nossa biografia autorizada. Só que não. Com ele, o rei do coque, Leonardo DiCaprio. Leonardo William DiCaprio nasceu no dia 11 de novembro na nada pacata cidade de Los Angeles. California, California... Se chama Leonardo, pois sua mãe contemplava uma pintura de Leonardo da Vinci quando Baby Leo deu seu primeiro chute. Ainda bem que não foi do Picasso, né, mas... Fato é que um de seus primeiros agentes quis mudar seu nome para Lenny Williams, pois achava que Leonardo DiCaprio era pouco americano e não ia pegar. Ele deve ter mudado de ideia quando viu hordas de garotinhas gritando Leo, 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 Leo... É... Pegou. Leo começou a atuar aos 15 anos de idade quando descolou seu primeiro papel num seriado de TV sobre a Cadelitza Lassie. O primeiro papel no cinema foi no terror pastelão Critters 3. Aquele que fica na parte de terror ruim da locadora, sabe? E o segundo foi bem mais legal. Ao lado de Robert De Niro, no filme O Despertar de um Homem. Disse o Leo que até bronca do De Niro ele tomou. Shut up, punk. Sua primeira indicação ao Oscar rolou no filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, aos 20 anos. É, Leo. Mal sabia ele quantos memes de Oscar estariam por vir. And the Oscar goes to... Glenn Coco. Far for you, Glenn Coco. You go, Glenn Coco. Leo arrebatou os corações adolescentes com uma trinca de filmes de causar um frenesi quase crepuscular. Diário de um adolescente, Romeu e Julieta e Titanic. Nenhuma banca de revista passou em column as revistinhas de fotos do galã adolescente de cabelinho bagunçado. Ai, amiga, minha pasta do Leonardo DiCaprio tá muito maior que a sua. Ah, mas a minha tem a foto dele no filme gay. Você tem essa, boba? E essa fama toda proporcionou um mundo de iates, mulheres, mansões, mulheres, dinheiro, mulheres. A Leonardo DiCaprio, que foi descrito pela New York Mag no final dos anos 90 como The Prince of the City. O príncipe de Nova York. Chupa, Eddie Murphy! Eis alguns fatos curiosos sobre o Leo. Já quase foi atacado por um tubarão. Ficou preso numa daquelas jaulas gigantes com um deles, até que o bicho vazou por conta própria. Já quase morreu fazendo skydiving. O paraquedas não abriu e o seu instrutor acabou voando até ele e salvando a sua vida. Continua no personagem mesmo nos intervalos das gravações, o que causa estranhamento nos mais desavisados. Cortou a mão de verdade numa cena de Jungle Livre. E depois ainda passou o sangue real na cara de Kerry Washington. Tem a pior estátua de cera ever. Uma estátua que parece dizer, tire-me daqui. Eu sou a alma de uma supermodelo e estou presa aqui por toda a eternidade. Falando nelas, Leo já namorou umas 800 supermodels. Inclusive a número um do Brasil, XL Bündchen. Com quem namorou seis aninhos. Leo é um ótimo dançarino, se você gosta de péssimos dançarinos. Tem a melhor coleção de gritos do mundo. Já desbancou o Al Patino faz tempo. Deveria casar com a Kate Winslet. Gente, eles se amam, sério. Deveriam casar, sério, juro. Tá, isso não é exatamente um fato. Ainda. James Cameron chamou Leo de mimado porque ele não quis ir na noite do Oscar em que Titanic teve um milhão de indicações só porque ele não tinha sido indicado. Hum, será que é por isso que ele nunca ganha? Não importa, Leo. Você é o rei do mundo! E não se esqueça de assinar o OK OK para mais naufrágios, coques masculinos, caras de bravo e poses maravilhosas. Every night in my dream, I see you, OK, OK, I feel you, Leo. And the night in the night, the boat is gone. You come to OK OK every day or my heart will, my heart will go drum. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, se você ficou até aqui, um forte abraço. Valeu mesmo, tá bom? E amanhã tem mais. Tchau, tchau.